Preparando a cobrança João Paulo Serginho, Paulo Isidoro, Márcio Até Gilberto na área Pita na expectativa de uma sobra ali fora da grande área O levantamento foi Márcio para a bola e o gol! Márcio! No desvio na falha da zaga do Vasco A bola para a meta de Acácio 18 do tempo inicial no Morumbi Aberto o placar Santos à frente Santos 1, Vasco 0, campeonato nacional Como viu o lance, Carlos Eduardo? A defesa do Vasco ficou entre Serginho e Márcio Que chegavam para o primeiro pau E o João Paulo teria a opção, inclusive, de dançar uma bola mais longa Tchau! 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 Tchau!